Fortuny Mouse, se você como eu gosta do jogo do ratinho, jogo do rato, bom, presta atenção nesse vídeo que esse vídeo é pra você que obviamente que eu adoro o Fortuny Mouse, mas eu vou ser bem sincera, eu tive muito no começo aí, sabe, mas empatei e perdi eu não conseguia ter resultado, só que eu comecei a ver no mercado que tem grandes players no mercado que tem resultado e eu me pergunto o que eu errava, primeiro que eu não tinha inteligência emocional, quando eu falo inteligência emocional você no seu caso seja maior de 18 anos, use o dinheiro do seu entretenimento e principalmente tenha uma meta diária não fique 24 horas ali, mas a cereja do bolo é ter a estratégia que está funcionando no momento que é por isso que eu trouxe esse vídeo pra você, só por isso eu já mereço teu like eu tô te deixando uma plataforma nova, tá, e por que que eu tô te deixando, no caso, essa plataforma essa plataforma, ela tá sim dando mais bônus e bônus que funcionam, não é que nem algumas que te dão e te tiram bônus, tá essa plataforma realmente você vai fazer o cadastro nela, só que faça um cadastro novo, tá, porque ela concorre a um patrocínio em função, né, dos colaboradores aí do Fortuny Mouse, quanto mais pessoas ela trouxer pra dentro através do mouse, melhor vai ser pra ela o que que ela pensou sabiamente? Eu vou pagar uma porcentagem maior diária para as pessoas que gostam do Fortuny Mouse e o que que acontece? Eu vou aí e espalho pra você, tá entendendo? Tanto que eu te desafio a colocar aqui nos comentários como é que foi o teu resultado, que eu sei que assim como eu, né, tu vai conseguir melhorar os teus resultados claro que independente de qualquer coisa, o Fortuny Mouse é sim um jogo de sorte ou azar, tá só que tem as estratégias funcionando, eu participei de grupos, de grupos de horário, de sinais não tive sucesso, mas com essa estratégia, sabendo a plataforma certa que eu tô e que principalmente aí é uma plataforma séria, mas novidade que tá aí correndo atrás e o algoritmo ainda tá no aprendizado isso sim fez toda a diferença pra mim. Então você vai entrar nessa plataforma, fazer o teu cadastro, tá faça o seu primeiro depósito, lembrando o cadastro novo, tá? Vai lá no teu slot predileto e antes de começar os seus giros, comece com uma bet baixa, não tem problema nenhum só você vai navegar em torno de 4 a 10 minutos, o próprio algoritmo já vai entender que tu veio pra fazer parte da família e não veio só testar, tá entendendo? É uma estratégia que tá funcionando, pode colocar aqui nos comentários qual foi o teu sucesso pra gente compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Até a próxima!